Música Eu fiz meu ranchinho na encosta de um barranco Todo pintado de branco e coberto de café Existe nele uma rede, um jardimzinho e um violão de vinho Que só luta por você, meu grande amor Você devia visitar o meu ranchinho Discutar o meu carinho e abraçar a minha dor Pois em resumo é peito que ameijo Por que serve o meu desejo? Quero apenas seu amor Quero apenas seu amor Você devia visitar o meu ranchinho Discutar o meu carinho e abraçar a minha dor Pois em resumo é peito que ameijo Por que serve o meu desejo? Quero apenas seu amor Fiz meu ranchinho na encosta de um barranco Todo pintado de branco e coberto de café Existe nele uma rede, um jardimzinho e um violão de vinho Que só luta por você Que só luta por você Que só luta por você Então, eu vou ter um jardimzinho e o meu desejo Que só luta por você A CIDADE NO BRASIL